É por isso que pedimos Dê serviço a nosso povo, deixa os brindos de barragem Dê comida, preço, pão, não esqueça a sudagem Livre assim nós da esmola e no fim dessa estiagem Lhe pagam em Deus os juros sem gastar nossa coragem Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão Quando um dia a chuva vir, que riqueza pra nação Nunca mais nós pensa em seca, vai dar tudo neste chão Como vê nossos destinos, me setem na vossa mão Me setem na vossa mão Amém 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 Amém